Abertura Bem, é hora de parar com seus más. Esse é o título da minha mensagem. Você me olhou assim, você quer que eu me levante ou o quê? É hora de parar com as desculpas do mais. Bem, eu adoraria fazer isso, mas eu sei que eu não deveria fazer aquilo, mas eu até me envolveria, mas eu tenho muitos filhos, sabe? Veja, quando eu comecei o Ministério de Joyce Meyer, eu tinha três filhos adolescentes e carregava um bebê no meu colo. Então, não me diga que você não pode fazer nada para Deus, se você tiver filhos. Amém? Eu só fui para a TV aos 52 anos. Então, não me diga que você é muito velho. É muito tarde para eu começar a fazer qualquer coisa agora, eu esperei muito tempo. Não, não importa se você tem 102 anos, ainda pode fazer algo para Deus com os dias que ainda lhe restam. Amém? E isso é também sobre você mexer o seu bumbum, é sobre se ocupar fazendo algo para Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, verso 37, Então, diz aos seus discípulos, a colheita é realmente abundante. Quantos de vocês aqui acham que essa realmente é a verdade? Há muita gente por aí. Há muita gente com problemas, há muita gente buscando e que está tentando todo tipo de coisas e cada dia que passa elas estão descobrindo que nada funciona. E estou orando para que as pessoas fiquem desesperadas o bastante para aclamar a Deus. Eu creio que a colheita seja abundante, mas a próxima linha está dizendo, mas os trabalhadores são poucos. Então, orem ao Senhor da colheita para que Ele force a saída. Eu amo isso. Que Ele force a saída e empurre os trabalhadores para a colheita. Às vezes, precisamos ser forçados, meio que nos encaixamos nos nossos padrões ou, como eu disse, entramos em nossas tendas e precisamos ser empurrados para fora, para nos envolvermos em algo. Sabe, nós todos temos uma tendência a gostar de dizer, eu não quero me envolver. Eu prefiro não me envolver. Quando você se envolve, as pessoas se aproveitam de você, sabe? Onde nós estaríamos se Jesus simplesmente dissesse, eu não quero me envolver? E eu prefiro não me envolver. Recentemente, fui impactada com escrituras que todos sabemos que estão lá, mas às vezes, você pode ler as coisas de novo e de novo e de novo, e de repente, você tem um verdadeiro impacto com elas. E no relato de Mateus, sobre Jesus, ali no jardim do Getsemane, é muito claro que três, por três vezes, não uma nem duas, mas três vezes, ele disse ao seu pai, ele disse, Pai, se possível, passe esse cálice de mim. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, o que ele estava dizendo? Eu não quero fazer isso. Veja, não sei se já pensamos sobre isso, mas na verdade, Jesus não queria ir para a cruz. Ele não queria passar por todo aquele sofrimento, aquilo não era algo que ele pensava, ó, que bom eu vou ser crucificado e tornar pecado por todos os homens e tomar o castigo que todos merecem. Ele não queria fazer isso, mas ele disse, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, eu gosto de dizer assim, ele queria fazer o que Deus queria que ele fizesse mais do que ele queria fazer o que ele queria fazer. Vamos lá, isso merece mais do que um tapinha nas costas de volta? E isso é realmente, acho que essa é a principal coisa sobre a qual estou falando neste fim de semana. No que diz respeito a amar pessoas que são difíceis de amar ou pessoas que maltrataram você, sabe? Ninguém realmente quer fazer isso. Quem quer fazer isso? Nosso impulso natural é cortar as pessoas da nossa vida e não falar com elas para não lhes dar a chance de nos machucar de novo. Mas, assim como David ficou comigo e me ajudou, para muitas pessoas, você é o único Jesus que elas vão ver. E não temos que apenas falar sobre a nossa religião, nós temos que vivê-la na frente das pessoas e há um preço a pagar por isso. Nem sempre isso vai ser confortável. Christine, quando estava pregando, disse que o médico que conversou com ela sobre a reabilitação do seu joelho, disse que qualquer um pode se recuperar de uma lesão como essa, mas a maioria não consegue. Agora, ouçam, porque elas não querem passar pela dor da recuperação. Esta é uma afirmação e tanto. Vamos aplicá-la espiritualmente. Sabe, a maioria de nós provavelmente foi ferido em algum lugar no passado, seja pelos pais, ou irmãos, ou amigos, ou professores, ou... Alguns casaram com a pessoa errada, ou o que quer que seja, mas fomos feridos. O diabo faz questão de dar a sua dose a todos nós. E muita gente fica doente a vida toda. Elas nunca se recuperam, porque elas não querem passar pela dor da recuperação. E eu vou te dizer que não é fácil superar o que eu passei. Eu tive tanta dificuldade em aprender a ser submissa a um homem. Uh! Quando você foi abusada por homens... Sabe, honestamente, eu não respeitava os homens em geral, porque, na verdade, houve mais de um homem que havia abusado de mim, foram três ou quatro, e foi algo difícil para eu fazer. Me lembro de David me perguntar uma vez, por que você acha como se eu fosse o seu inimigo? Essa é uma declaração interessante, e acho, que, de certa forma, eu meio que sentia como se ele fosse embora, não entendesse que era assim que eu me sentia. Eu simplesmente não tinha uma boa opinião sobre os homens. E, sabe, Deus me ajudou tanto, que é quase inacreditável o que ele fez em mim. Mas tenho que te dizer que doeu, e foi difícil. Eu quis desistir e parar por um milhão de vezes, mas eu vou te dizer o que é mais difícil, permanecer na escravidão. É muito mais difícil do que o que você passa para se libertar. Eu sempre digo que a dor da recuperação está, pelo menos, te levando para algum lugar. Amém? Mas a dor de ficar no cativeiro, você nunca se move. Você está apenas ficando no mesmo lugar, o tempo todo, dia após dia, após dia, após dia, após dia. E o que quer que tenha acontecido com você? Você pode usar isso na vida de outras pessoas e ajudá-las a se recuperar das coisas pelas quais passaram. Alguém conversou comigo no almoço e disse, sabe, foi tão incrível. Nós tivemos experiências muito, muito semelhantes, não apenas com pais, mas com mães, com irmãos e toda aquela falsa sensação de responsabilidade. Como ela disse, você me ajudou muito com as coisas que disse esta manhã, porque eu realmente tenho passado por um momento difícil, ultimamente, com ressentimento em relação à minha mãe, e precisando cuidar dos meus pais e sem querer cuidar, sabe? Quando você disse que ia ao lar de idosos a cada duas semanas, durante anos, mas nunca, nem uma vez, você quis ir até lá, ela disse isso, me libertou. Eu não sei de onde nós tiramos a ideia de que nós temos que querer fazer o que é certo para ter que fazer, mas, de alguma forma, temos aquela ideia de que se não parece bom, então não deve ser de Deus. E isso não é verdade. Eu me lembro de perguntar a Deus há muitos, muitos, muitos anos atrás, por que dói tanto ficar bem? E Deus me mostrou que eu tinha passado por várias portas de dor para entrar no cativeiro profundo em que eu estava. Sabe, foi assim, meu pai abusou de mim e eu consegui passar por isso, mas fiquei ferida. Minha mãe me abandonou e eu consegui passar por isso, mas eu fiquei ferida. um chefe que eu tive tentou colocar as mãos em mim. Isso me decepcionou e foi mais uma porta de dor. Meu irmão se suicidou e isso foi outro tipo de dor. E aí, eu me casei com o cara errado por desespero, ele me traiu, isso foi um outro tipo de dor na minha vida. E assim, eu fiquei lá, me escondendo atrás de todos esses acontecimentos. Eu fiquei com uma personalidade falsa e com toda aquela dor aqui dentro de mim. E eu não entendia que eu tinha que enfrentar cada uma dessas coisas e voltar por aquelas portas, só que caminhando em direção à liberdade. Veja, você não pode. A única maneira de ficar bem é confrontando as coisas que te deixaram doente. Você não pode fugir, não pode se esconder de nenhuma delas, não pode mentir sobre elas, nem desejar que se afastem, não pode fugir. Você tem que confrontá-las e dizer, você me prendeu por um tempo, mas não vai me prender para sempre. Meu Deus, é maior do que você. Amém? Todas as coisas são possíveis com Deus. Isso não é apenas uma escritura legal, isto é realmente, realmente a verdade. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. E sabe, estamos vivendo tempos muito desesperadores e eu falo com Cristina e não sei quando Jesus vai voltar. Essa é a minha teologia sobre o fim dos tempos. Eu sei que Ele vai voltar, mas eu não sei exatamente quando. Eu não sei se é na pós-tribulação ou na pré-tribulação ou no meio dela, mas o que quer que seja, sei que onde quer que seja na tribulação, eu vou passar por ela e eu espero pular todas essas coisas como a maioria de vocês esperam, mas sabe, mesmo que eu tenha que passar por tudo isso, eu estou totalmente convencida de que nós somos mais do que vencedores. E o que isso significa, o que realmente significa é que nós já temos a vitória antes mesmo da batalha começar. Você já tem a vitória nesta batalha que está travando tudo que precisa fazer é sair dela, sabe? Me ouviram? você já tem a vitória, já está registrado na história tudo o que você precisa é pegar a mão de Jesus e simplesmente caminhar para fora disso? Um dia de cada vez, um dia de cada vez, você é invencível. está tudo registrado no livro, você já ganhou e tudo acabou. Menos o clamor e você pode começar a clamar cedo se você quiser. Amém? Eu olho para vocês e vejo tantas possibilidades. eu vejo tantas mulheres bonitas que Deus quer usar exatamente onde você está, sabe? Em sua própria pequena parte do mundo. E me deixa triste que às vezes você se senta aí e apenas olha para os poucos de nós que estão na plataforma e pensa que isso é tudo do que se trata. Cara, você pode alcançar pessoas que nunca alcançaríamos, porque honestamente a maioria das pessoas que precisam de ajuda não virão a um lugar como este para recebê-la. Elas não vão ligar no programa de TV cristão, mas elas podem simplesmente morar ao seu lado e vocês podem se encontrar na praia ou ao passear com seus cachorros ou até mesmo onde trabalham. Sabe, como igreja, dizemos que queremos o avivamento, mas estamos realmente prontos para o avivamento? Porque, sabe, as pessoas que entrarem aqui não vão se parecer com você, não vão se parecer com você, não vão agir como você, não vão se sentir como você, não vão falar como você e você não gostará delas. Vamos lá? Eu me lembro de uma história sobre a Cristine e eu estava fazendo compras um dia, eu já contei algumas vezes, talvez você já tenha ouvido, mas é assim que somos quando somos religiosos, sabe, nós entramos numa loja e a menina percebeu que não éramos da cidade, o que estão fazendo aqui? Estamos numa conferência cristã e ela disse, ah, eu também sou espiritual. Bom, eu sabia que isso era um problema. Porque sabe o que significa também sou espiritual? Isso geralmente significa, eu acredito em todas as religiões e todo mundo faz o que quiser, ele está tudo certo e todos vamos para o seu. E depois que ela falou um pouco, ela começou a xingar usando aquela palavra de quatro letras e palavrões, então de repente ela disse, ah, acho que não deveria falar assim na frente de vocês, mas ela disse, quer saber, acho que Deus também xinga. Bem, eu acionei a minha religiosidade imediatamente, pois eu vou, eu vou proteger a reputação de Deus. E eu me inclinei naquele balcão e disse, Deus, ele não xinga. E a Cristina entrou na minha frente e ela disse, mas ele ama as pessoas que fazem isso. E isso realmente foi perfeito, porque no fundo ela é uma evangelista e eu sou uma professora de Bíblia. Ela quer que, ela quer te pegar e eu quero que você cresça. e veja, nós nem tínhamos pescado aquele peixe ainda e eu já estava tentando limpá-lo. E você tem que usar a sabedoria quando está tentando pescar para Jesus. Porque às vezes você está pronto para lhes dizer algo, mas não estão prontos para ouvir, por isso você tem que ser guiado pelo Espírito. me lembro de uma mulher que me procurou para aconselhamento e ela tinha acabado de ser salva. E ela estava morando com o namorado e ela estava falando comigo sobre isso como se fosse algo normal, sabe? E eu mal. Podia esperar que ela se calasse para que eu pudesse dizer que ela tinha que sair daquele relacionamento? E o Senhor me disse para calar a minha boca. não diga a ela que ela não pode estar neste relacionamento, mas Deus, isso está errado. Ele disse, ela ainda não está pronta para isso. Ela ainda não está pronta para ouvir? Ela precisava se enraizar um pouco mais em Jesus primeiro. Ela precisava realmente aprender a amar um pouco mais antes de poder dar um ultimato para aquele homem e dizer a ele, assuma. um compromisso ou saia. Um dos dois. Amém? Mas eu já estava pronta para limpar o peixe. Simplesmente, não sei se você sabe quão importante você é para o reino de Deus. Nós conhecemos a oração do Senhor. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade. assim na terra como no céu. O que nós estamos orando, além do que Jesus orou, no jardim, eu me importo mais com o seu reino do que em como eu me sinto ou com o que eu quero. e então eu quero falar com você um pouco aqui hoje sobre não ser egoísta e eu estou falando comigo também. Não ser egoísta, egocêntrico e pensar que todo o seu relacionamento com Deus é apenas sobre conseguir o que você quer, sabe? cara, que silêncio. Uh, agora melhorou. Pense sobre isso. Sabe? Paulo, ele orou pelos crentes para que eles se tornassem corpos totalmente cheios de Deus. Apenas corpos totalmente cheios de Deus. Isso significa que se eu quero estar totalmente cheio de Deus, muito de mim tem que sair. Porque somos muito cheios de nós mesmos, honestamente, não é mesmo? quem aqui só quer saber do que você quer? Ah, vamos sair daqui para comer depois da reunião e eu escolhi um lugar porque eu queria comer onde eu quero comer. Acho que eu tenho que ouvir o meu sermão. Não perguntei a ninguém para onde queriam ir porque eu tive medo de que eles escolhessem o lugar que eu não gostasse, sabe? às vezes eu fico muito enjoada de mim mesma. Você já se cansou de si mesmo daquele, sabe, eu, 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 eu. A Bíblia diz que a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, e morra. E morra. Ele fica só, mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. agora, eu estou dando muitos bons frutos, mas vou ser honesta, não há muito sobrando em mim. Deus levou 45 anos, mas ele está prestes a conseguir tirar tudo para fora de mim. Eu não estou dizendo que Deus é ruim, ele está me batendo, mas quero dizer que quando você diz a Deus, eu quero tudo de ti, nada de mim. eu fiz esta oração, eu quero ser um corpo, um corpo totalmente cheio de ti. Oh, que oração tão perigosa de se fazer. Às vezes, nós adoramos parecer espirituais, não é mesmo? Tudo entregarei. É tão bom durante o culto cantarmos tudo entregarei. E então, Deus pode te pedir uma oferta extra de 10 dólares e de repente sua carne se ativa e você já tem planos para esses 10 dólares e... Mas, sabe, temos que vencer nosso querido eu e dizer, Deus, eu quero ser um trabalhador em seu reino e você diz, bem, o que eu tenho a oferecer a ele? Bem, vamos falar sobre isso. Sabe, a única razão pela qual estou dizendo isso é porque isso é bom para você. sabia que Deus vai conseguir fazer o que ele quiser fazer com ou sem você ou eu? Porque a verdade é que se eu e você não quisermos fazer o que ele quer que nós façamos, ele vai encontrar alguém que faça. então, quando Deus oferece a nós algo para fazer no reino dele, isto é um privilégio, não é uma obrigação, a sua salvação não se baseia nas suas obras. mas creio que a nossa felicidade sim. Eu não acho que você possa ser egoísta e feliz. Veja, eu acho que a única maneira de você realmente ser feliz é esquecendo-se de si mesmo e começar a servir e ajudar as outras pessoas. eu falo sério. Temos vagas em aberto no reino de Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje que gostaria de se candidatar às vagas. Estamos recebendo vários candidatos e muito provavelmente todos serão aprovados. e você pode dizer eu não sei talvez se você ler o meu currículo pode não me querer ah sim nós temos lugar para você também. Deus tem um lugar para você. E sim nós começamos pequenos e nunca despreze o dia dos pequenos começos é aí que você começa o seu treinamento nessas pequenas coisas. Eu tive muito do meu treinamento sendo fiel sendo fiel durante cinco anos ensinando vinte e cinco pessoas no chão da minha sala todas as terças da noite e depois por mais cinco anos não cinco dias não cinco minutos nem cinco semanas por mais cinco anos trabalhei para outra pessoa e fui fiel em todo aquele ministério e ah eu queria tanto fazer minhas próprias coisas simplesmente não sou o tipo de pessoa que adora ser informada do que vai fazer eu prefiro ser a que manda mas todos achamos que estamos prontos mas temos muito a aprender e é por isso que não precisamos apressar a Deus o tempo dele é realmente perfeito em vez de dizer Deus se apresse nós precisamos dizer Deus tome o seu tempo porque se eu não puder fazer direito eu não quero fazer eu não sei mas eu sinto que meu coração está meio quente eu só sinto que Deus ele está tentando dizer algo aqui hoje sabe quantos bebês cristãos imaturos existem alguns estão na igreja há 20 25 30 anos posso te contar um segredinho eu não quero deixar ninguém bravo se você é um pastor não leve isso para o lado errado mas você não aprende muito só sentado na igreja sabe você sim você aprende mas você realmente aprende quando começa a colocar em prática é como se alguém se formasse na faculdade achasse que ela já sabe tudo eu prefiro ter alguém com experiência do que alguém com um diploma quando você me ouve você não recebe diplomas recebe minha vida eu eu vivi isso eu já passei por isso eu fui fiel e tudo e foi difícil eu 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 Legenda por Sônia Ruberti